E salve salve galera, e bem-vindos a mais um vídeo do canal de Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition Vambora galera, vocês gostam do jeito como eu falo? Bota nos comentários aí, nossa você tem o inglês tão bom Vambora, vamos fazer a próxima missão Que é a Batalha de Ueda Vambora Nossa, quem é essa moça? Um lugar que foi em Tóquio Um lugar que foi o Ueda Um lugar que foi um lugar de comércio de Ueda Um lugar que foi a Batalha de Ueda Um lugar que foi a Batalha de Ueda Um lugar que foi um lugar de comércio Eu vou te pedir! Eu vou te levar em Ueda-jou! Ah, eu vou te dar a cabeça aqui. Eu não sei se isso, mas... Eu não sei se isso, mas... Eu não sei se isso... Eu não sei se isso... Bom, basicamente, ele chega nas eras que ele precisa ajudar as pessoas a se defender da Hydra, né? Do exército das serpentes que vai chegar. E ninguém acredita nele, né? Basicamente, ninguém acredita nele. Ele fala que ele tá vindo do futuro... Mas ninguém acredita nele. Tipo... Vambora! Eu vou jogar só com o Simazal da espada nessa missão aqui. Parece ser a missão dele, essa daqui. Vambora! Não! 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 Troquei! Esses inimigos são muito chatos, cara! Não! Não derrubando a gente no chão, carai! Ah, galera, eu não vou poder agradecer quem anda dando like nos vídeos, né? Porque eu tô gravando direto. Como eu tô gravando direto, não fica difícil agradecer vocês. Mas já agradeço de antemão aí todo mundo que aparece nas lives, né? Aparece nas lives, dá like. Eu conheço cada um de vocês. Adiffo! Certo! Certo! Vá! Pai! Nossa! Vamos subir aqui e vamos acabar com esses caras aqui. O que é isso? Especial na cara Ah galera, a gente precisa bater a meta dos mil inscritos né Então se vocês puderem compartilhar o canal mano Eu ficaria muito agradecido Eu sei que é difícil vocês acharem alguém pra compartilhar o canal né Porque quem usa computador não tem amigo Cadê a porra do cavalo? Parou onde? Porque quem usa computador não tem amigo nenhum né Então deve ser difícil pra vocês acharem alguém pra compartilhar o canal Pra ajudar o crescimento do canal Mas porra se puder compartilhar eu agradeço Eita porra Eita porra Eita porra Quem diz o�inho dela para o meu personagem Sai Eita porra Essa daí pisca em Tá piscando pra gente Ó o donjo Ó o tirano mano É tudo ao mesmo tempo É a invasão do donjo, é a invasão do exército da serpente. Eu me concentro tanto jogando esses jogos, mano, que não dá tempo de ler os diálogos, aí eu acabo sem prestar atenção na história. Aqui tá cheio de inimigo, hein? Música Eu vou! E o gritinho do cara! Agora tá fazendo a senha, você vai te dar um doente. Agora tá no valeu! Não? Não, 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 não. Mano, esses caras não acabam. Ah, ainda tem um cara vivo ali, mano. E o Um Chao. Caiu na água. Caio eu e ele na água. Nossa, ele me acertou. Aê, derrotamos o cara. Que chato, cara. Que demora. Pronto, vambora. Vambora. Vambora pro outro lado, derrotamos todo mundo. Tem dois aqui que estão dando problema. Três. Três. Nossa senhora, quanto XP a gente vai ganhar. Quanto mais inimigo a gente acerta, com esse especial ativado, e marca todo mundo de azul. Mais dano a gente dá no final. E mais XP a gente ganha. Pronto, vamos descer aqui e derrotar os generais aqui. Tem dois generaiszinhos aqui no meio aqui. Vamos usar um especial rapidão. Pronto, morreu todo mundo. Falta um ainda. Pronto, morreu essemito. Ah... Eu acho que pode ir embora. Nós... ...migão. Caralho! Beleza, agora a gente tem que derrotar o Tirano. O gordão, o Donjô. Vambora. O Don Ming tá junto com ele. C short. Osweio! 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 Camus ... Ele tá jogando bomba Boa, morreu, acabou Essa missão foi fácil, galera Essa foi rapidinha, hein A gente rapidamente derrotou os exércitos do Orochi E os do exército do Donjo rapidão Ah, é O pessoal se juntou... Nossa, esse cara parece um espartano, velho Tai Chi Si Eu não vou tentar ler essa porra Tá, esse cara parece um espartano Sakon Shima eu conheço Dos Samurai Warriors Só ele, é o único que eu conheço Hum, uma lança nova Uma espada boa Uma arma ruimzinha pro Hanbei Bom, beleza Tá todo mundo aqui Olha, soldados dos turbantes amarelos Ganhamos cartinhas novas Adiciona vento pro seu oficial Tem elementos no jogo, né Um fato Faz com que seu oponente fuja Ok Umas cartas boas, mano Batalha de Shou Shun Tá disponível Batalha de Nagashino Simbora Beleza Beleza Não foi suficiente Tomar os dois castelos A gente vai ter que tomar É Vai ter que tomar os outros castelos Vamos equipar itens aqui nos personagens, vai Dá pra promover? Ah, pode crer, mano Dá pra promover personagens que eu não tô jogando Olha que legal Distribuir pontos de crescimento Peraí Peraí Qual botão que eu aperto pra aumentar de nível? Deixa geral no 20 Deixa geral no 20 Pronto Vamos lá Way agora Não, peraí Eu não quero jogar com esse pessoal, não Shou Não quero jogar com esse pessoal, não Jin Ó, esses caras parecem legais Vamos dar upgrade neles Nossa, tem muito XP Tem que usar muito Não, não, não Peraí Tem que usar muito XP, mano Tem que usar muito XP Pra dar upgrade aqui Hum Eu vou guardar, mano Bom, galera É o seguinte Eu vou encerrar por aqui, cara Se vocês quiserem que eu faça episódios maiores do jogo Episódios grandes Da gente encerando ele Eu faço, mano Vamos ver qual que vai ser a próxima missão que a gente vai fazer Próxima missão Tem batalha de Shou Shun Que é essa daqui Batalha de Nagashino E tem essa daqui Que parece ser a última É Essa é a última Mas parece que pra ficar mais fácil A gente faz essas outras aqui Bom, é isso, mano Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido aí E falou Esse foi o War Zoroshi 3 Episódio 3 E tchau